11 horas da manhã, domingo dia 17, contra a equipe do Paranavaí, os ingressos antecipados custam 10 reais e no dia da partida, no domingo, o ingresso vai custar 20 reais. Então o pessoal tem de hoje até sábado para comprar o ingresso por 10 reais. Então, deixar bem avisado, já foi feita uma divulgação, até sábado estará 10 reais. No domingo custará 20 reais. Então o pessoal tem a oportunidade de comprar o ingresso ainda pelo preço promocional, um pouco antes do jogo, já que o jogo é 11 horas da manhã, o ingresso custará 20 reais. E ontem o Foz Cataratas Futsal jogou no ginásio Costa Cavalcante e conseguiu empate 4 a 4 contra a equipe do Marechal. O Foz continua na nona posição e com 19 pontos agora, continua na zona de classificação o Foz Cataratas, 4 a 4, depois de estar perdendo por 4 a 2, foi lá e conseguiu buscar o empate. No segundo jogo do Luciano Bonfim, como treinador do Foz. Ok, são 12 horas e 12 minutos e 24 graus de temperatura na linha com a gente. Cida Costa, do deputado Rubens Bueno. Dia movimentado na política brasileira e o deputado Rubens Bueno está em uma reunião da CCJ e vai ser um pouquinho para nos atender. Deputado, a gente vê que o Brasil inteiro não fala outra coisa a não ser esse dia de votação. Qual é a situação? Como é que está o clima em Brasília? Bom dia. Bom dia. Primeiro, nós estamos votando aqui na CCJ o recurso do deputado Eduardo Cunha. E o objetivo é resolver isso antes da votação do novo presidente da Câmara, que vai acontecer a partir das 16 horas. Então, esse é o nosso objetivo, tentar aqui concluir esse recurso na CCJ e depois levar a plenário o processo de cassação de Eduardo Cunha. E hoje à tarde, muitas demandas durante a noite, no dia passado, porque é alguma coisa que está acontecendo fora do padrão. É uma eleição de um presidente em virtude da renúncia do ex-presidente Eduardo Cunha e com isso nós temos que agora tratar da eleição do novo presidente. São vários candidatos, temos aí pelo menos mais de uma dúzia de candidatos e nós acabamos de fechar aqui na linha de bancada do PPS, com o Democratas, o DEM e o PSDB, o apoio à candidatura de Rodrigo Maia, que é deputado do Rio de Janeiro, para presidente da Câmara. Deputado Rubens Bueno, a comissão aí que deve ou não caçar o mandato do deputado Eduardo Cunha, o senhor espera que isso resulte no quê? Deve passar ou não? Como é que está a articulação aí? Não, nós temos praticamente hoje e amanhã os últimos dias da sessão legislativa do primeiro semestre. Se nós votarmos hoje na CCJ, e devemos votar, estamos lutando para isso, o senhor está aqui lutando contra a obstrução da bancada de frente do Eduardo Cunha, isso será levado a plenário. Claro é que não haverá tempo, porque tem duas sessões. Então, ficaria para o início de agosto, mas de qualquer maneira, venceríamos essa etapa aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, 14 deputados colocaram os nomes como candidatos à presidência da Câmara dos Deputados e o Paraná tem uma pessoa que é o deputado federal, Fernando Jacobo, com domicílio eleitoral aqui em Foz do Iguaçu. O senhor consegue prever alguma coisa que vai acontecer? Continuam esses 14 candidatos ou quem já desistiu? Ou pode aumentar? É difícil prever, né? Como tem vários candidatos, inevitavelmente teremos um segundo turno. E aí os dois que irão para o segundo turno, sim, aí vai ter uma definição. O Rodrigo Maia, por ter apoio dos quatro partidos que desde o início denunciou o estelionato eleitoral da presidente Dilma, vem desde o início de 2015 batendo na mesma tecla das fraudes fiscais. Então, isso se repetiu durante o tempo. E nós conseguimos, ao final, colocar em plenário e depois votar aqui a admissibilidade e o impeachment da presidente Dilma. Então, esses quatro partidos tiveram uma presença muito forte na linha de frente. Os outros vieram, vieram ao final do processo. Então, é isso que está acontecendo. Então, eu acho que nós temos aqui um apoio, pelo menos, 120 a 140 deputados arrancando no início para chegar ao segundo turno com o Rodrigo Maia. Agora, tem aqui um dado, né? O voto é secreto. Votar para membros da mesa ou da casa, o voto é secreto. Não é voto aberto. Por isso, é que nós estamos trabalhando com esse objetivo de consolidarmos o nome de Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, então, teria 100 votos, é isso, deputado? Pois não, desculpe. Os 100 votos, mais ou menos, ele teria isso? Mais ou menos, é isso. E tem um segundo turno ainda, né? Sim, aí teria o segundo turno. Como eu disse, tem vários candidatos. Então, é possível que a gente chegue ao segundo turno. Entendi. Pelo que o senhor percebeu, o deputado Fernando Jacobo, ele presidiu as sessões da Câmara nos últimos, desde o afastamento do Eduardo Cunha, pela impossibilidade do Maranhão, que tem uma rejeição enorme entre os próprios deputados, né? Como que está sendo essa presidência aí do Jacobo, a condução que ele tem? Na verdade, o Jacobo presidiu as sessões da Câmara, porque nós, esse grupo de quatro partidos, se recusou a participar de sessões em plenário, presidido por Valdir Maranhão. Porque ele, depois que nós votamos na admissibilidade em plenário, ele num despacho pessoal, ele cancelou o absurdo que ele fez, depois teve que voltar atrás. Então, é uma pessoa muito instável, né? E por ser muito instável, nós entendemos que tínhamos que tomar uma posição firme. E aí, então, o Jacobo, como segundo vice-presidente, passou a presidir sessões de trabalho no plenário da Câmara. Muito bem. A votação é hoje à tarde, a partir das 14 horas, né? 16 horas. 16. 16 horas, transmissão da TV Câmara. Acredito que o Brasil... Inclusive, deputado, a importância dessa eleição, que inclusive influencia na Bolsa de Valores, no valor do dólar, né? Para a gente ter uma ideia da importância que é. Quer dizer, é a normalidade do processo democrático. A Câmara é a instituição do povo brasileiro. E, como tal, nós queremos restabelecer a normalidade dos trabalhos na Casa, com um novo presidente, novo momento. E, com isso, evidentemente, influencia aqueles agentes econômicos que atuam no país. E com o presidente interino, Michel Temer, ele ficando em definitivo, não haverá vice-presidente e o deputado da Câmara tem esse papel. Esse é o trabalho nosso da linha sucessória. Na medida em que o Supremo suspendeu o mandato do Eduardo Cunha e, consequentemente, afastou o da presidência da Câmara, nós estamos fora da linha de sucessão. Porque não cabe na linha de sucessão, depois do presidente, ou vice-presidente da mesa. Só o presidente da Casa. Por isso, é imperioso nós elegemos hoje o presidente da Câmara. Exato. Deputado, só para encerrar, deputado Rubens Bueno, o governo Michel Temer, interino, completou dois meses. Que avaliação o senhor faz desses dois meses? Olha, pelo menos nós passamos a respirar melhor. Tensionou-se o país. Era uma tensão permanente com a presença de Dilma. Não conseguia mais nenhuma resposta da sociedade, muito menos como base de apoio no parlamento. Então, a partir daí, nós tivemos um novo momento. O último momento é de que o país vai se recuperando, algumas medidas sendo tomadas e as medidas tomadas têm o objetivo de restabelecer o mínimo, que é o equilíbrio fiscal, para que nós tenhamos aí a economia funcionando adequadamente. Ele anunciou uma nova aumento aí de impostos, né? O senhor acha que ainda cabe mais aumento? Não cabe, não cabe. Mas o legado de Dilma e de Lula e do PT é um legado entristecedor. Destruíram a economia do país. Mais de 11 milhões e 400 mil desempregados. 200 mil empresas fecharam as portas. Quer dizer, nós estamos vivendo aqui um momento na maior dificuldade. A inflação voltou. O orçamento, o déficit orçamentário é de 170 bilhões para este ano. Então, é muito triste o legado do PT. Então, tem que buscar alguns caminhos para recuperar, para que o país possa voltar a crescer, gerar empregos e se desenvolver. Ok. Então, deputado Opens Bueno, muito obrigado por atender o jornalismo da Rádio Cultura e nos relatar aí a situação, nesse momento, aí na Câmara dos Deputados. Muito obrigado a você. Um abraço à família em Foz do Iguaçu e de toda a região. Muito bem. Um grande abraço. São 12 horas e 20 minutos. 25 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu nesse momento. Eu anuncio os óbitos de hoje com o pesar e o falecimento de Dirce Ferreira, de 81 anos. Ela teve morte natural no Hospital Costa Cavalcante. O velório ainda não foi informado. Amabili Maria Selva Magalski, de 76 anos, teve morte natural. Velório, na Rua Valdomiro Baum, 459, no bairro Três Lagos, o sepultamento no cemitério do Jardim São Paulo. Itali Marina Preto Esquizani, de 80 anos, morte natural no Hospital Costa Cavalcante, velório na Capela 1 do cemitério São João Batista e o sepultamento no cemitério do Jardim São Paulo. O seu Jorge dos Santos, de 43 anos, morte violenta, foi um acidente de trânsito. Isso aconteceu na manhã de ontem. Ele e a esposa acabaram se envolvendo em um acidente na região de Cascavel, entre Cascavel e Corbelia, na BR-369. Infelizmente, acabaram falecendo. E o velório acontece na Capela Mortuária do Morumbi e é o sepultamento no cemitério do Jardim São Paulo. A Marli Bianchini, de 39 anos, que era a esposa do Jorge dos Santos, foram esses dois envolvidos no acidente. O velório acontece no mesmo local, na Capela do Morumbi, e o sepultamento no Jardim São Paulo. Dona Emília Oliveira da Rosa, de 92 anos, ela era aposentada, teve uma morte violenta, foi uma queda. Ela morreu no Hospital Municipal, o velório na Rua Grão Pará, 340, em Três Lagoas, e o sepultamento no cemitério de Três Lagoas Novo. Seu Edmundo da Silva Moraes, de 71 anos, morreu na residência no Jardim São Paulo, o velório na Capela 2, o cemitério São João Batista, e o sepultamento no cemitério do Jardim São Paulo. E Dona Maria Auxiliadora Soares Silva, de 90 anos, morte natural, no Costa Cavalcante, o velório na Capela 3, o cemitério do Jardim São Paulo, e o sepultamento também no cemitério do Jardim São Paulo. São 12 horas e 22 e 24... Mudante. Ui, que susto que eu levei, jura. Diga lá, então. Só nessa questão aí da Câmara, foi encerrado já o prazo de inscrições, teve 17 candidaturas inscritas. Vamos passar só os nomes aí do pessoal? Diga. E um bando desconhecido, a maioria deles, da população. O Beto Mansur, do PRB de São Paulo, notório aliado do Cunha, o Carlos Gaguin, do PTN de Tocantins, o Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, a Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, o Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Ex-governador de Santa Catarina. Exatamente, foi prefeito de Florianópolis também. O Evair Melo, do PV do Espírito Santo, o Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, o Fausto Pinato, do PP de São Paulo, o Fernando Jacobo, do PR aqui do Paraná, com domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu, o Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, a Luísa Irundina, do PSOL de São Paulo, ex-prefeita de São Paulo, o Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, a Maria do Rosário, do PT, do Rio Grande do Sul, o Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, o Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que segundo o Rubens Bueno, é o que mais tem chances de conseguir a eleição. Com 100 votos, são 512 deputados, o Cunha está afastado. Exatamente, e o Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Muito bem, são 12 horas e 23, 24 graus, e nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto